Amiga, o Lucão Zeni me chamou pra ir lá na casa dele Fiquei sabendo que o TJ Nicolazelli tá lá também Você acha que eu vou? Se entrar aqui na base, você vai sair perneta Meio metro de pica no cu, meio metro de pau na buceta Meio metro de pica no cu, meio metro de pau na buceta Então também vamos lá, vai? Pau na buceta, pau na buceta Pau na buceta, pau na buceta Pau na buceta, pau na buceta Meio metro de pica no cu, meio metro de pau na buceta É só tapa-tap-tapan-tapan-tapan-tapan-ta-pan-tapan-ta-pan na xereca Tapa-tap-tapan na xereca Batei um pau na xota, já saí na bunda dela Se entrar aqui na base você vai sair perneta Meio metro de pica no cu, meio metro de pau na buceta Meio metro de pica no cu, meio metro de pau na buceta Pau na buceta, pau na buceta Meio metro de pica no cu, meio metro de pica no cu Pau na buceta, pau na buceta É só tap, 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 tap na xereca Tap, 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 tap na xereca Batei o pão na xota, já saquei na bunda dela É só tap, 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 tap na xereca Tap, 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 tap na xereca Tap, tap, tap na xereca Tap, tap na xereca O toque dos fluxos do SP, quem tá barulhando é o local ZN Tem que respeitar, vagabundo Tap, tap na xereca Obrigado.